O GER, grupamento especializado em radiopatrulhamento, conseguiu evitar a entrada de muita droga em Juiz de Fora. Um jovem trazia em sua bolsa papelotes trontos para venda. Em todas as embalagens havia menção a uma facção criminosa do estado do Rio de Janeiro. Nós recebemos informações quando fazíamos uma operação no quadro de Salva Terra e uma denúncia anônima passava para nós que um indivíduo havia deslocado da cidade de São João por no Sena até a cidade do Rio de Janeiro para fazer um transporte de drogas. Sabendo essa informação e o característico do autor, nós fizemos a interceptação ao ônibus em pedaço de mão pereira onde conseguimos abordar o indivíduo e localizar uma bolsa com ele onde havia cerca de 1.400 papelotes de cocaína, uma barra de crack, dinheiro e aparelho celular. Finalizando, deslocamos com o autor preso para essa delegacia onde estamos aguardando agora o delegado de plantão tomar as demais providências. Legenda por Sônia Ruberti